Nesses três anos, com a Cheque BPO, nossa empresa conseguiu mudar a visão que tinha sobre os serviços de contabilidade e gestão financeira. Isso porque acreditávamos que o ideal seria ter uma equipe própria dentro de casa fazendo isso por questão de qualidade e eficiência. E a Cheque nos provou com muita propriedade o contrário. Pronto atendimento e excelente relacionamento são apenas alguns dos motivos que nos fazem recomendar a Cheque BPO para a sua empresa. E a Cheque BPO para a sua empresa.